Mas vamos lá, é o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui pra ver se você me conhece muito bem. E eu tenho perguntas pra você, pra ver se você me conhece. Eu acho que eu conheço. Você não me conhece, Lua? Conheço. Você não me conhece. Posso então mandar minha primeira pergunta? Manda sua primeira pergunta, que eu também tenho aqui, ó. Então já é. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Qual? A gente vai terminar com esse... A gente precisa de um prêmio. Ó, é o seguinte, vamos dar ideia aí no Twitter, manda ideia aí no Twitter pra gente mandar um prêmio, né? Se eu ganhar, TVZ tem que me receber aqui pra apresentar um programa só meu. Ai, diretor, é contigo agora, hein? Diretor, fecha? É, sei. Nossa, você se vendeu muito bem agora, cara. Você foi muito rápido no gatilho. Nossa, tá bom, né? E se você ganhar, o que você quer? O que eu vou ganhar? Você já tem homenagem, o programa já é seu, já tem sua mãe e seu filho. Vamos lá, qual é a mania mais estranha que eu tenho? A mania mais estranha? Você me conhece? Caraca, quer a lista, gente? Não, é uma coisa só, né, diretor? É uma coisa só. Aí, qual é a mania mais estranha que eu tenho? Deixa eu ficar fazendo careta e fazer assim. Não. É o quê? Já errou. Você tem uma mania estranha específica? Tenho. De fazer voz, de gritar, de gritar. Você fica gritando, você solta os dedos. Uuuuuh! Uuuuuh! Não é essa. Posso falar? Eu posso falar a minha mania mais estranha, diretor? Eu não preciso, posso? Eu vou falar, Pris, você já falou pra eu não falar isso, mas eu vou falar. De vez em quando eu gosto de tirar uma molequinha ali e tal. Ah, mas isso você faz sempre, isso não é um homeninha estranha, isso? Vai, 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 vai. É estranha, é estranha pra caramba, vai, vai, me pergunta. Quando eu estou de mau humor, o que me acalma? Quando você está de mau humor, o que te acalma? Música? Pipoca. Música. Ou música ou pipoca. Ou piadas. Cara, vou falar uma coisa, o Mica é uma das pessoas que mais me acalmava quando eu estava de mau humor, que ele chegava numa vibe tão tranquila, ele jogava uma piada, já começava a rir e jogava esse grito horroroso dele. Tá bom, senão... Não tem como não... Deixa pro próximo... Você está te emocionando também, gente? Deixa pro próximo TVZ, senão... Próxima pergunta, vai, vai, vai. Você vai gastar todo o seu disquete aqui, a gente está com hora marcada. Não me corta aí, meu disquete é enorme, não acaba. Próximo TVZ com a lua blanca, hein? É, vamos lá. Gente, tem algum som alto aí no celular. É o meu, eu acho que é o meu. Deve ser a Vibonza. É o pessoal do Twitter, me manda pergunta. Peraí que eu vou perguntar diretor, peraí, peraí, opa, eu não sou tão bom na leitura. Qual é a parceria musical dos meus sonhos, além... Depois do Lulu Santos, claro, né? Qual é a minha parceria musical depois do Lulu Santos? Bruno Mars. Não, viajei. Foi quase perto. Foi perto. Ah! Hum! Justin Timberlake, não. É o... E ela fica boladona quando eu saio de casa. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que eu sei. Mas pensei que fosse gringo. Rael, pô, Rael. Eu gringo, não. Pô, pensei que fosse gringo se eu sou um sonho e fazer uma parceria lá com os répeaks que você curte. Também, também, também. Vou fazer a próxima. Pô, imagina você, um clipe com o Bruno Mars. Seria incrível. Seria incrível. Vai, próximo. Vamos lá. A minha próxima, pô. É dela, diretor. Nossa, era assim no estúdio. Quantos irmãos eu tenho e quais são os nomes deles? Ai, dele eu não sabia. Tá, vou tentar pelos números. Você tem cinco? Cinco. Cinco irmãos. Acertou metade da pergunta. Conheço todos. Ó. Ana Terra, Pedro Sol, Areia. Mentira. Não. Ana Terra, Pedro Sol. É o quê, bebê? Não, não vou derrubar não, mano. Fizinho direto no show, você conheceu todo mundo. Foi nos churrascos lá em casa. Pode olhar, Vivi. A Vivi tá soprando tudo. Cara, não lembro. Que nervoso, eu não lembro. Foi, meu amigo, mais desnaturado do mundo. Eu não lembro. Tudo bem. Eu tenho que me despedir. Não? Não. Depois ela vai voltar comigo. Vai ser. Vamos no break. Vamos no break.